Começa agora o programa de Paulo Renato 77 Integridade e competência para mudar-se a norte Olá, eu sou Paulo Renato, tenho 45 anos, sou casado há 20 anos e pai de dois filhos Sou filho de professores e neto de pioneiros da nossa cidade Sou formado em Direito e Teologia, fui confeccionista por 17 anos e sou pastor há 16 Em 2014, eu fui o candidato a deputado estadual mais votado aqui na nossa cidade Obtendo de vocês mais de 13 mil votos, pelos quais até hoje eu agradeço Como vereador, ao longo de dois mandatos, apresentei aproximadamente 2 mil propostas Fui oposição firme, porém coerente Fui apontado como vereador mais atuante nos dois últimos anos e destaque político do ano em 2015 Cianorte é uma cidade linda, de um potencial imenso, com um povo sério, honesto, com capacidade de produzir e trabalhar Com integridade e competência, eu como prefeito e João do Barbante como vice Vamos retomar o crescimento e fazer as mudanças que Cianorte precisa Venha com a gente, vamos mudar Cianorte pra melhor Cianorte pra melhor